Gente, tava escutando a história aqui do cachorro que ficou na estrada há quatro anos esperando os donos Mas os donos tinham morrido num acidente Aí vou contar pro Joe Joe! Vem cá! Hein, Joe? Eu tava vendo uma história ali na televisão Os donos do cachorro, olha pra cá O cachorro tava na estrada, todo sujo, quatro anos Da estrada esperando os donos voltarem, os donos não voltaram Os donos dele tinham morrido Coitado, né? Já bem que o... Olha aqui O cara pegou ele Olha, Joe! Joe, vem cá, Joe! Deixa eu terminar de falar O cara pegou ele, levou ele pra casa Cuidou dele Ele sempre voltava Todo mundo que levava ele, ele voltava pro mesmo lugar Sentindo falta dos donos dele Tadinho, né? Mas o cara levou ele no final pra casa dele É, agora ele tá morando com o cara Tá tudo bem agora Que bom, né? Dá um beijinho pro pessoal Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Pô, tá tudo bem? Tchau